Não esqueceu dessa carequinha simpática, né? Bom mesmo, porque histórias incríveis ainda vão passar por ali. Pepe se recorda que o Santos estava sobrando na Libertadores de 62 e chegou tranquilo na decisão. No Estádio Centenário, o desafio era encarar o Penharol, então bicampeão, que carregava a fama de jogar duro. Se você acha que agora chegou aquele momento tradicional nas reportagens de futebol, em que os brasileiros reclamam da violência dos rivais uruguaios, pode esquecer. Porque aquele Santos sabia muito bem o significado da palavra revidar. Tínhamos um time muito corajoso, né? Ninguém fugia do pau, viu? Os dois marcantes, o Coutinho e o Pelé, se eles davam uma, eles devolviam duas. Tinha que tomar cuidado porque, mais do que bater, eles sabiam jogar. Coutinho fez os dois na vitória sobre o Penharol. A partida seguinte, na Vila Belmiro, foi confusa. O juiz reclamou de ter sido atingido por uma garrafa. E encerrou o jogo na jogada em que o Santos marcou o terceiro gol, que seria o do empate e do título. Pensava, os que já eram os campeões, de repente, teve que fazer outro jogo. Isso mesmo. E em campo teoricamente neutro, na Argentina. Teoricamente, porque a capital, Buenos Aires, está bem mais próxima dos uruguaios. E eles viajaram em peso. Lotaram o Monumental de Nunes. E viram um show de Pelé. Dois gols dele. Três a zero, Santos. Descemos em Congonha, naquela área, em São Paulo. Já havia torcedores do Santos. Aqui em Santos, a festa foi grande. Afinal, o Santos era o campeão da América do Sul, né? E como é bom ser campeão. Tinha como ser melhor? Tinha. Basta relembrar a edição seguinte, em 1963. Uma conquista com duelos memoráveis. Nas semifinais, um clássico daqueles tempos. O Botafogo era o grande rival do Santos na época. O Botafogo também excursionava bastante. O Botafogo tinha garrincha, Dedique, Quarentinha, Zagallo, Amarildo, Newton Santos. Após empate em 1x1 na Vila, a decisão foi para o Maracanã. O Santos, todo de branco, parecia iluminar a noite. E um certo camisa 10, brilhou mais do que os outros craques. Três gols do Rei, no 4x0, que valeu vaga na decisão. O adversário era o Boca Juniors. Jogo grande, pé de estádio grande. Quase 65 mil pessoas testemunharam um 3x2 eletrizante no Maracanã. A vantagem era do Santos. Mas era preciso defendê-la em outro tempo do futebol. A bomboneira assustava pelas surpresas que os argentinos armavam. Isso porque o Boca tinha um requinte maior, quando o assunto era minar as forças dos adversários. Não se tratava apenas de jogar duro. Eles sabiam mexer com a cabeça dos rivais. O cara te derrubava, fazia que ia te levantar, te dava dois tapas na cara. Perdone, pá, 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 pá. Parecia que daria certo. A vibração dos 50 mil torcedores era pelo gol de San Felipe, que forçava o terceiro jogo. Mas lembra do Pepe falando que Pelé e Coutinho não tinham medo de nada? Pois bem, cada um deixou o seu. 2x1 e uma marca eterna. O primeiro campeão da América a desfilar na bomboneira não foi o Boca Juniors. Só um time corajoso e forte como o do Santos para ganhar deles lá naquela época. Era um time que gostava de ser campeão. Não por acaso as lembranças surgem assim, com tanta intensidade. E olha, esse filme está longe do fim. Vamos contar aqui no Esporte Espetacular toda a história do torneio. Passamos só pela primeira década. Restam mais 50 anos, repletos de façanhas e emoções. É um longa-metragem. E a todo momento você encontra um final feliz. E a toda hora você encontra um final feliz. Obrigado.